Fala galera, bora a gente põe um rocinho na parada ali mané, tamo junto ai, gostar pros caras ai, como que faz esse bagulho Team Deathmatch Our people demand victory Target removed We are taking control Ah, bem, nossa velho, matei o cara velho Que isso velho Essa foi só Respeita a nós rapaz Respeita a nós rapaz Ah, ferro Foi aqui que eu fui deitar no chão pra cá, tá ligado? Fala 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 Ah, eu não sei, eu não sei o que é um 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 Vai lá, vai, lembra? Vai, vai, vai Awesome E sempre eu tenho que dar um tryhard com um RPT Tratinho Pudf agora Pudf Pudf Eu vou passar, eu vou passar no dia Vou com você, mestre, vou com você, bora, bora Pudf 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 Como é que você sabia velho? O cara sabia mano A posição exata é muito estranha Brabo Você acha que eu vou atacar minha RPD? Eu vou atacar minha RPD 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 Eita Não era pra isso acontecer Bravo Bravo Eu vou atacar minha RPD 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 E assim Valeu galera Espero que tenham curtido aí Beleza Se puder dar uma força Se inscrever aí no canal Tamo junto Muito obrigado por assistir Até mais aí Tchau 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 Tchau